Continua a promoção aqui na Madique Coifas Residenciais, na cor que o cliente quiser. Uma esmaltada como essa, por quanto que sai? Coifa Piedamidal Boleada, 5 parcelas de R$ 200,00, na cor que o cliente desejar. E atenção, produto 100% nacional, 5 anos de garantia. É só ligar e encomendar pra ter a sua coifa aí na sua casa. Na Rua Barrânia, 314, pertinho da Estação Jambacora do Metrô. Qual o telefone? 5031-1773. Madique Coifas? Venham.